Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo os Demostrenes Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar Vai ser um vídeo diferente, né? Eu vou mostrar aqui no circuito que eu vou fazer É um circuito com obstáculo Eu tô levando aqui a camerezinha De ação, né? Pra gravar aqui no peito O ângulo pra vocês Vai ser o outro até com a camisa, ó O Elite Extreme, meu patrocinador, meu cunhado Se você já não segue, tá aqui o Instagram dele, ó Acompanha o trabalho dele, é muito legal Treinamento Treinamento funcional, né? Você trabalha todo o corpo, os exercícios que ele faz lá no espaço Dá uma olhada aqui, você vê nesse arroba, beleza? A sequência eu já me arrumei, na verdade Eu tô praticamente pronto, eu só vou passar o sapato E quando eu chegar lá no local Vou mostrar pra vocês também um pouquinho lá De tudo, certo? Da corrida Então, já se inscreve no canal Deixa o like e compartilha esse vídeo, beleza? Então, até daqui a pouco E aí pessoal, galera Já tá na concentração aqui, ó Certo? Cheguei no local Vamos organizar pra começar, ó Aqui o circuito, ó Lá o benezão da Premiação Isso aí, vamos começar daqui a pouco Lá os obstáculos lá do outro lado, ó Vamos lá pra vocês verem, ó Lá os obstáculos lá do outro lado, ó idad Bye Fui Eu vou Est proveito Não é Você é Eu vou Fechar Fala Ei Fala Sou Oh Fala 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?